Olha, como eu sou um belíssimo fã do Presidente Civil 4, quando eu vi que essa skin aqui tava chegando, e já que tinha a do Leon, né, também do Presidente Civil 4, cara, que fanservice, né, porque tipo, a ida é muito, muito da hora, muito braba, é uma personagem muito misteriosa pra quem acompanha a série assim há pouco tempo, sim, claro, Mas cara, é bom ver isso aqui, isso aqui pega na nostalgia da gente, porque a gente tinha lá o PS2 e, enfim, aqueles joguinhos, como é que chama? 0800? Enfim, era o que tinha na época, né, e sim, me agrada muito ver esse tipo de conteúdo aqui pro jogo, apesar do DBD ter vários defeitos, né, mas enfim, chega de nostalgia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e, bom, com o nosso querido aqui, Com a nossa querida Ada aqui hoje, eu decidi apenas jogar com ela, com a skin nova que eu ganhei de presente, e, bom, dizem por aí, né, que os pro-players usam essa perk aqui, evasão urbana, eu não sei, eu tô estudando ainda, tá, eu acho que é muito forte mesmo, tá, precisa ser nerfado, precisa dar mais chance pros killers, porque essa perk aqui não tem condições, cara, ela é muito boa, Esse é aquele momento agora que eu acho que eu tenho que explicar pro pessoal que é brincadeira Mas enfim, um videozinho bem simples, até porque eu não tenho perks, né, não, como eu tinha na minha conta do PS4, mas aos pouquinhos a gente vai farmando junto e, enfim, é legal ter umas partidas a bolsas também, né Mas é isso, se vocês gostarem desse vídeo e quiserem dar o apoio, gostei, claro, compartilhamento com um amiguinho, checa realmente a inscrição no canal pra ver se tá tudo certinho E é isso, ah, e vale o aviso, eu tô preparando aí um grupo aí com os meus amigos pra jogar o Fasmofobia, então se tu não quer perder isso, cara, deixa aí salvo no teu histórico o canal aqui, né, do Pogo Sem Não Rapaz E é isso, logo logo mais conteúdo de outros, né, de outros jogos, porque eu prometia isso, e eu queria também, né Enfim, bora logo lá pras partidas, né Hum, ah não, vou até ver agora Ai, é o Wesley Engraçado, né, tem eu de Ada, tem o Leon, tem a Jill e a Maggie A Maggie é tipo Ronaldinho Gaúcho no rolê, tá ligado Nada a ver, mas é bem-vindo Ainda não, Leon Ah, mentira, que tu tá de lightcorno Mentira Isso é um frango Não A senhora é um frango Apenas frangos usam Lightborn E agora eu vou ter que te lupar por isso, né Você entendeu o problema aqui? Óbvio Quero te deixar blabo Muito blabo Vazado aqui por enquanto Ele tá vindo, ó Eita Ele tá blabo mesmo Ih, muito cedo Poderia até ter pego, tá ligado, mas Ah, caiu Detalhe que ele nem ficou cego Só atordoado Olá Desculpa aí, menina do gerador Juju valente Só quero Lupar aqui Um pouquinho Não Guarda Meu Deus O que que foi isso? Nem vê, hein Cara, tu não me ama O óculos vando Quebra Sim Sim Adeus, amigo Eu adoro quando você usa o poder assim Oh, você não tá deixando de usar a minha evasão urbana Agora que eu pensei nisso Meu Deus Calma Bela perna, viu Muito forte Hum Oi Com licença Hum Tá bom Fiquei um pouquinho mais concentrado agora Porque a Jill tava perto E eu fiquei com medo Adeus Tem muito perigo ali Hum Não Tem certeza que tem uma arcança Ela tá vindo mesmo Continua vindo Isso é considerada uma chaser de 5 genes Ou não Eu acho que é Porque ele ficou O tempo todo comigo, caramba Pô, mas você me ama, viu E aquele totem ali A gente se resetou Ah Resetou E Você conseguiu o tango pra essa menina Bora Ui Bom GG Wesley O time jogou bem Olha O killer Ele tá defendendo os complementos Eu tenho medo Fiquei sem lanterna Porque Peguei umas partidas Muito chatonas Que o time não cooperava muito Mas Ainda assim o Urban Tá aqui, né Importante Passada Meu Deus Muito que bom É É, eu ia dizer Não vai por aí, não Tem uma cabeluda vindo Uuuui Que medo do seu Negócio Sinalzinho em vermelho bonito, né Meu Deus Desculpa aí pelo balanço Meu DP é Meio alto Ui Eu vou usar meu Urban Ela não dá Double Back Meu amigo Que perigoso Não creio O cara decorou Pegou Só a Rebarbinha em mim Mas bom Eu tenho um kit Boladão, né E agora que eu vejo que foram Três geradores Meu Deus Tá, pelo menos o Dwight Tá trabalhando, né Então Mas ela quer pegar Kill de condenação A todo custo E aí E aí Ah, 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 ah Tu sai de mim e eu termino o gerador. Ó, vai ser. O Doid termina. Muito bom. E não adianta vir bravinha pro meu lado não, viu? Ballet de pé ainda. Muito bom. Não é de gamer? Provável, né? Que que vou. Ah, sério. Adeus. Eu não aguento mais essa partida. A edição salva, mas... Demorou muito pra acabar. Muito. Muito. Ok, né? Jardim da alegria de forma... Forçada. Ele tá usando aquele... Diário. Que quando ele dá o poder ele... Fica sem o... Raio de terror. Agora. Adeus, amigo. Eu dropei essa pallet aqui pra ele... Começar a suspeitar que eu vou dropar todas, entendeu? Eu sei que é meio ruim. Porém... É uma play, né? Não. Não. Não, não, não. Ela fez a... Esquema de bloquear e... Isso... Ah, e você escuta? É, não tem a bombinha ali em cima ali, ó. Interessante. Vou esperar um pouco aqui pra terminar o gerador pra ela. Ok. Não deu. Vamo... Chegar aqui no main? Ah, ele nem vai vim. Nyaaaau. Tá, eu... Gostaria que você me perseguisse pra você não ir bater na Jill de novo, né? Quem é que tá ali? É Jill. É. Os caras terminaram o último gen, né? Então... Pode abrir. Nossa. Não é que pegou mesmo? Só não me diz que tu vai ter um noedão escondido. Aqui não tem pallet... É, sem noed. Tá de boa. Cara, a Jill gastou tudo que é pallet. Sem vergonha. Ui! Que gotoso. Né. Tentei tentar a janela, aí eu vi que não ia dar e aqui já não deu. Boa! Aí mandou bem. Vou evitar esse primeiro hit. Vamos de casarão, por enquanto. Vamos de casarão, por enquanto. Tá, vai dar voltinha. A gente tem um danquinha. Tento aqui. Hum... Tanquinha aí, viu? É... Te amo vindo por aqui. É. Quero botar Sprint 99, se possível. Ah, os caras gastaram a cheque. Ah, um GG, né? É isso. Tanca 72 hits aí, vai. Obrigado. É, não. Obrigado, time. Jogaram muito. Muito bom. A residência da família. Ah, mapinha da hora. Melhor do que ficar jogando na delegacia ou mapas repetitivos, né? Olá. Nãããã. O senhor não pode Bela perna! Adorei É, trabalhar né Olá, Oni-chan Pulador Gamer Ó Os Mind Games Tá, justo Eu não peguei o Festivalt Do nada ele vem aqui, volta lá um pouquinho Dá uma pitoquinha nele Correi Ele errou Ui Obrigou-se Ui Malvado Eu prefiro gastar aquela do que a check, né Check a gente guarda até pra Próxima partida Quando a gente jogar em Radon Field, confia Vou vazar, seu louco Será que ele comita? Comita Meu Deus Ele só não pegou porque eu não quis Como vai Seu O Seu O Que Seu 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 O O O O O O O O Sem problema Bom amigo Tá tudo bem É, sabia que ele ia ajeitar o corpinho pra tentar me dar o hit Ah, que bonito Eu tenho o melhor amigo agora Hum Não, o pessoal não tá vindo aqui As donas fengues Aqui é o carro do ovo, hein É Ah, conseguiu Momento de vazar, né Nossa, Meg Acho que ela não... Acho que ela chega, ó Não, é isso Adeus Adeus Tadinho do Oni É, é... É, é... É, é, é... O que é isso?